Uma das maiores atletas do país revela um pesadelo que viveu no hospital e uma história de superação. Depois de cinco Olimpíadas, Daniela Hipólito passou duas vezes pela experiência de quase morte. Ela, inclusive, chegou a se despedir da família. Uma fase dramática e tudo começou quando a ginasta ignorou os primeiros sintomas de uma infecção silenciosa. Foram meses internada. O relato surpreendente de Daniela, você acompanha agora. Uma corrida contra o tempo. Um salto. O equilíbrio entre a vida e a morte. Eu achei que eu não fosse sair do hospital. Essa não é a primeira vez que a ex-ginasta Daniela Hipólito vê a vida de ponta cabeça. Minha vida virou de cabeça para baixo em questão à saúde, que é o mais importante. Nos últimos meses, Daniela enfrentou cinco internações. Três doenças. Duas cirurgias. Um ranking do qual nenhum atleta gostaria de fazer parte. E para entender como essa história começou, o Domingo Espetacular veio fazer uma visita para a Daniela e saber se ela está 100% recuperada. A gente está chegando aqui na casa dela. Oi, Dani. Qual foi a primeira vez que você percebeu que alguma coisa estava errada com você? Primeiro sintoma? A primeira vez que eu passei mal, na verdade, eu acabei não dando tanta importância assim para duas coisas que, a partir daquele momento, eu vi que não é bobo. Estava com vômito e tendo febre. E aí, a hora que eu percebi que estava alguma coisa errada, foi quando nem a água parou no meu estômago. Como os sintomas não passaram, Daniela procurou um hospital e descobriu a pielonefrite, uma inflamação bacteriana nos rins, normalmente causada por uma infecção urinária que não foi cuidada. Quando eu fiz os exames, já deu que eu estava com uma infecção, que estava com 59% já do rim com infecção, que foi a pielonefrite. O condicionamento físico construído durante a vida inteira era colocado à prova. Dani participou de cinco Olimpíadas, Copas do Mundo e Mundiais de Ginástica. Com movimentos leves e precisos, ajudou a abrir as portas para toda uma geração. Eu só lembro acordando realmente no CTI. Estava já inflamando todos os outros órgãos, quase dando uma infecção generalizada. Daniela chegou a se despedir do marido e da família. Eu virei para ele, amor, não esquece que eu te amo e fala para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos que eu amo muito eles. Você por algum momento ficou com medo de não sobreviver? Sim. Eu achei que eu não fosse sair do hospital. Quando eu fui para o CTI, eu achei que eu não ia sair. A primeira internação tratou o problema e ela teve alta, mas em pouco tempo voltou para o hospital. Fui para casa, uma semana depois, novamente eu fui internada, pneumonia de novo. O médico que acompanha a Daniela explica que as duas doenças não tinham relação direta, e sim com a imunidade comprometida. A bactéria ali aproveitou essa imunidade baixa, essa defesa baixa, para se proliferar. Em uma terceira internação, a ginasta teve outra pneumonia. Ela passou mal durante uma viagem a trabalho. Quando eu falei assim, doutor Júlio, eu estou passando muito mal. Estava tipo no meio do voo. Ele, assim que você chegar, vai direto na emergência que eu te encontro lá. A quarta internação foi a mais longa. E finalmente os médicos descobriram o que estava causando a pneumonia. Faz os seios da face, faz da cabeça, faz tomografia de tudo. Aí foi a hora que ele viu que como estava congestionado, as bactérias estavam todas escondidas. E estava já na borda do meu crânio. Então, quase virando uma meningite bacteriana. A inflamação na face era uma pan-sinusite. E só poderia ser tratada com uma cirurgia. Chegaram até me colocar de ponta cabeça para poder a minha pressão voltar ao normal. Parecia ser o final de uma maratona de internações. Até que alguns sintomas voltaram. Começou a me dar uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, assim, horrível. Que eu nunca senti na vida. Foi aí que Daniele descobriu uma pedra nos rins, com uma bactéria escondida. E isso poderia provocar uma infecção generalizada. Mais uma internação e uma cirurgia. Junto dela, durante toda a jornada, o Fábio comemora a recuperação da esposa. E lembra emocionado o dia que ela chegou a se despedir. O momento realmente foi muito difícil. E ela começou a falar comigo que me amava. Começou a falar que amava a mãe dela, que era para eu passar isso para a mãe dela, para o pai, para os irmãos. Falava que tinha orgulho dos irmãos. Falava que eu era tudo na vida dela. Dani conseguiu uma grande vitória. Celebrou o aniversário em setembro, fora do hospital. E comemorou. Olha quem voltou a pisar em uma trave. Amo esse aparelho. Hoje, ela ainda está se recuperando. E aos poucos, voltando a trabalhar. Daniele faz as apresentações em um circo, ao lado do irmão e também ex-ginasta Diego Hipólito. A gente sempre foi muito unido. Todos os processos da nossa vida, sim. Mas acho que esse processo, ele veio para deixar a gente mais junto do que já éramos. Amém.